Bom dia, graça e paz, sejam todos bem-vindos para mais um dia na presença do Nosso Senhor. Antes da gente ir para a oração, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, porque todos os dias, quando eu entrar aqui em oração, vocês serão notificados pelo Youtube. E não se esqueça, é importante vocês deixarem aqui o seu joinha, para que o Youtube recomende a esta oração, para mais e mais pessoas receberem o poder da Palavra de Deus. Amém? O poder da Palavra desta manhã se encontra em Mateus 26, 31. Então Jesus disse-lhe, Todos vós esta noite vos escandalizeis em mim, porque está escrito, Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe, Ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Disse-lhe Pedro, Ainda que me seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos de zero disseram o mesmo. Que poder de Palavra tremendo! O que o Senhor nos revela e nos fala através desta Palavra? Nós não precisamos de prometer nada, nós só precisamos de cumprir, de fazer aquilo que é necessário nós fazermos. Para que nós não venhamos nos dispersar da presença do Senhor. Não prometa muito, apenas faça. Porque Pedro prometeu uma coisa e não cumpriu. Mas o Senhor já sabia que Ele não iria cumprir. Porque a gente vê nos dias de hoje, muitas pessoas falando daquilo que o coração está cheio. Mas no momento certo, na hora que elas veem, as coisas se voltando contra elas, elas farão como Pedro fez. Elas negarão a Jesus. Então não prometa muito. Apenas faça. Apenas vigie. Porque vai chegar um tempo, vai chegar um momento que virá sobre nós a grande tribulação. e nós precisamos de estar preparados para que nós não venhamos negar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de estar firmes na rocha. Porque o nosso bom pastor está voltando para recolher todas as ovelhas. então vigiem para que nós não venhamos negar o nosso bom pastor. Pedro prometeu tanto ele falou que poderia chegar até ele até a morte mas quando ele se deparou com a morte ele negou a Jesus. Então que nós venhamos ser prudentes que nós venhamos vigiar e orar para que nós não venhamos negar o nosso Senhor porque ele é o nosso bom pastor. amém e receba e receba esta palavra pela vida do meu marido. Deus toma a vida de cada um daqueles que entrar aqui nesta oração Pai Pai abençoa o dia de cada um deles tome Espírito Santo a direção do nosso caminho cuida dos nossos pensamentos do nosso coração que nós venhamos ser vigilantes e prudentes Pai que nós venhamos que nós venhamos fazer apenas aquilo que é necessário que nós venha fazer aquilo que o Senhor nos chamou para ser feito que nós não venhamos jogar palavras ao vento que nós não venhamos prometer aquilo que nós não possamos cumprir mas que nós venhamos fazer a Tua vontade e não a nossa que nós não venhamos Pai ser como Pedro que falou uma coisa e fez outra mas o Senhor é o Deus que sona os nossos corações o Senhor é o Deus que sabe de todas as coisas antes que a gente fosse formado e gerado no ventre de nossas mães o Senhor já nos conhecia então toma a direção da nossa vida cuida dos nossos passos dos nossos caminhos dos nossos pensamentos Espírito Santo para que eles venham ser os Teus pensamentos e que as nossas vontades venham ser as Tuas vontades Pai arranca Pai de nós tudo aquilo que não provenha do Senhor arranca de nós tudo aquilo que pode nos afastar de Ti Pai Deus eu te peço neste dia de hoje Pai que o Senhor nos revista com as Tuas armaduras celestiais que o Senhor afasta Pai dos nossos caminhos da nossa casa da nossa vida tudo aquilo que pode nos afastar de Ti perdoa todas as nossas falhas todas as nossas fraquezas perdoa pelas vezes Espírito Santo que nós não soubemos reconhecer os nossos erros perdoa Pai pelas vezes que nós só fazemos aquilo que achamos que é o melhor mas o melhor para nós é aquilo que o Senhor faz e não aquilo que nós achamos Deus determina os princípios a base de todas as coisas na nossa vida que o Senhor seja o centro Pai de todas as coisas dentro do nosso lar que falte tudo dentro da nossa casa mas que não falte a Tua presença porque o Senhor é o único digno de toda honra e de toda glória não há outro além de Ti Pai oh Espírito Santo nos livras do caminho mal nos aparta de toda contenda de toda maldade de tudo aquilo que não provenha do Senhor neste dia de hoje eu te peço Pai joga por terra toda cilada todo levante do maligno contra a nossa vida olha para as pessoas Pai que estão indo trabalhar agora olha pelos nossos pequeninos pelas nossas crianças olha para os enfermos que estão agora neste exato momento no leito dos hospitais arranca toda doença toda dor Pai para que o Teu Santo Nome venha ser glorificado amém Pai nosso que estás no céu santificado seja vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos devedores e não os deixeis cair em tentação mas livrai-nos de todo o mal pois Teu é o reino o poder a honra e a glória hoje amanhã e para todo o sempre amém graça e paz amados até mais tarde eu estarei aqui com vocês na oração da noite não saia daqui da oração sem deixar o seu joinha é importante vocês fazerem isso para que o YouTube recomende o poder da palavra de Deus para mais e mais pessoas amém graça e paz que o Espírito Santo do nosso Senhor envia os anjos agora neste exato momento para acampar ao redor de cada um de nós que aqui estamos e aqueles que não estão aqui também e que esta oração venha alcançar muitas almas e muitas vidas para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus amém graça e paz amados até mais tarde amados amados no